Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos, se vocês gostam de jogos eu aconselho vocês a se inscreverem, beleza? Deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote Agora galera, eu estou aqui com um conjunto de alvo e dardos galerão A gente vai fazer um tiro ao alvo, só que é um tiro ao alvo magnético galera Aqui na ponta de cada dardo tem um ímã e essa superfície é metálica, ela gruda e vai ser uma coisa super legal Não tem nada de pontas que possa machucar ninguém, é uma coisa magnética e a gente vai se divertir, beleza? Se vocês estão curiosos para conhecer esse tiro ao alvo magnético, deixa logo seu like galera Que é muito importante você deixar no like, as notificações chegam na hora, não atrasam E também comenta aí nos comentários, alvo magnético, alvo magnético é a nossa chave dos comentários, beleza galera? Agora eu vou ter que abrir isso aqui galera, como a embalagem é muito resistente e tal Eu vou ter que tirar da embalagem, quando estiver tirada eu volto para mostrar para vocês Então galera, já abri aqui o nosso alvo e aqui estão os nossos dardos Como vocês podem perceber, os dardos tem uma parte de ímã galera Jogando aqui ó, eles grudam de qualquer lado Você aqui está aqui ó, em pé, joga assim e gruda, ok? Aí tem tipo dois times que é o amarelo e o vermelho Aqui tem o vermelho e o amarelo A gente vai fazer, eu li as regras como que se jogam o alvo A gente vai fazer uma coisa mais simples, porque eu achei muito complicado A gente vai fazer assim ó, caiu aqui nessa parte, em toda essa parte aqui Vale a pontuação que está aqui, por exemplo, caiu aqui 8 Aí caiu aqui 19 pontos e tal E no meio aqui, no vermelho ou no verde vai valer 50 pontos, ok? 50 pontos valendo Se caiu aqui a gente vê qual que está a maior parte no lugar Por exemplo, vai ser no 1, se estiver aqui por exemplo, está na maior parte do 20 Então é assim, vai ser uma coisa bem simples, jogando e colocando Agora a gente vai ter que colocar na parede, né galera? Colocar na parede e a gente vai ver como que vai ficar Então galera, colocamos o nosso alvo na parede como vocês estão vendo E a gente esqueceu de dar um detalhe da nossa regra que a gente inventou Por exemplo, se o dardo cair em metade, por exemplo, aqui está na metade do 6 e na metade do 10 A gente vê que vai valer o que tiver mais pontos Por exemplo, caiu no 6 e 10, o que está valendo vai 10 pontos, beleza? Então vamos começar, vamos fazer várias rodadas E cada rodada, cada um vai ter 3 chances Eu vou ficar com o vermelho e meu irmão vai ficar com o amarelo, beleza galera? E a gente colocou aqui uma marquinha para ser jogada aqui ó Daqui vai ser que a gente vai jogar, coloca o pé e joga de lá de longe para jogar Vamos lá? Vamos lá, primeiro sou eu, primeira tentativa Vamos lá galera, aqui com o meu dardo vermelho Vamos ver quantos pontos eu vou fazer Boa sorte, bora lá Eu tenho que conseguir ser bom de mira, vamos lá 3, 2, 1 e... Bora lá, quantos pontos eu fiz galera? Coloquei 16 pontos galera Olha, comecei bem, é um bom número, ok? Agora vai ser a vez do meu irmão Ele vai jogar o dardo amarelo Vamos lá? Vai lá que eu vou colocar aqui Pode jogar que ele vai... Pera aí, deixa eu só pegar, tá? Vamos lá, pode jogar Uou! Olha! Conseguiu 17 pontos Tá com 1 ponto na minha frente galera Mas pera, eu vou recuperar, bora lá Lembrando que o meio vale 50 pontos Galera, o meio vale 50 pontos Vamos lá, que agora pisando na marquinha aqui Vamos lá Vai lá, vamos lá 3, 2, 1 e... Vai! Quanto? Bora lá ver Olha aí, tá no meio do 20 e do 5 Então eu ganhei 20 pontos 17 mais 20 A gente vai somar no final Quanto cada um conseguiu, beleza? Agora vai ser a vez do meu irmão, bora lá Ele vai jogar o dardo amarelo dele Vamos lá, qual vai ser? Bora, vai! 3, 2, 1 e... Bora ver quantos pontos ele fez Tá entre aqui o 9 e o 14 Então ele fez 14 pontos Galera, 14 pontos Agora eu vou com o meu último dardo vermelho Vamos lá Eu já tô com 20 e 17 Agora o último Bora lá, bora lá Pegar um número bem alto Bora lá, filhote Vai lá, 3, 2, 1 e... Vai! Opa! 18 Um bom ponto Agora meu irmão vai pra última dele Pra última rodada Vamos ver quanto que ele vai fazer Será que ele vai conseguir? Bora ver Vai! Vamos ver E... Tá aqui 15 e 2 Então 15 pontos Agora a gente vai somar a pontuação de cada um Ver quem conseguiu mais pontos Vamos lá? Vamos lá, galera Agora chegou a hora da pontuação Primeiro vamos começar pelo vermelho Vai lá Tá aqui, estamos usando a calculadora do celular Vamos lá 16 Aqui que é esse 16 Mais 20 Mais 18 Quanto é que deu? 54 pontos Eu fiz 54 pontos Agora vai ser meu irmão Lá vai 17 Mais 15 Mais 15 Mais 14 Quanto que deu? 46 Então eu ganhei, galera Primeira rodada Eu ganhei o vermelho Agora vamos pra segunda rodada Começando a segunda rodada Galera Agora meu irmão vai começar Ele vai usar os dados amarelos de novo Galera Vamos ver Ele vai começar da outra vez Eu comecei agora a vez dele Vamos lá Começando Vai Vamos ver Ih Começou mal Três pontos, galera Fez três pontos Ele jogou na primeira Fez três pontos Agora sou eu Minha vez Vamos lá Será que eu vou fazer muitos pontos Ou poucos pontos, galera? Ninguém sai Bora lá Bora lá Aqui o meu Vermelho Boa sorte E vai Bora lá ver Ih, galera Esse aqui tá no quatro, né? Caiu no quatro todinho Então é quatro pontos, ó Eu também fiz poucos pontos, galera Porque não tá no meio Se tivesse no meio Seria quatro Seria dezoito, né? Mas não tá no meio Vamos lá Quatro a três Vamos lá Agora ele vai jogar o segundo ponto dele Vamos lá Três, dois, um E vai Bora ver aqui Tá aqui, ó Entre o dez e o quinze Então tá com quinze pontos Quinze pontos Vamos lá Agora sou eu Tá, ele já fez Agora o segundo Agora sou eu o segundo Meu segundo Vamos lá Vamos ver quanto que eu vou jogar lá Bora lá Três, dois, um E bora lá Acerta no meio Vai Ah, não Um ponto, galera Que isso Fui mal Tô mal nessa, hein Bora ver Agora meu irmão vai jogar o último dardo dele Vamos ver Vai Vamos ver quantos pontos E caiu muito no oito, galera Então foi oito Oito pontos E agora E agora é o meu último, né O meu último Vamos lá Tem o meu aqui Vamos lá Ver se eu consigo pelo menos Uma boa pontuação aí Vamos ver Se eu consigo Três, dois, um E vai Nove Nove pontos Vamos somar agora A pontuação de cada um Somando aqui, galera Vamos lá Primeiro amarelo Três Mais Quinze Mais Oito Que tá bem no oito, né Deu quanto? Deu vinte e seis Agora Vamos para os meus Tá aqui Nove Mais Um Mais Quatro Vamos ver Quatorze Galera Apenas Então Quem ganhou Foi o meu irmão Agora dessa vez Então tá um a um Galera Eu ganhei a primeira Ele ganhou a segunda Agora a gente vai pro Desempate Agora é o desempate E eu vou começar Porque da outra vez Eu não tinha começado Tinha sido meu irmão E agora, galera Eu quero conseguir Aqui no meio Pra ganhar cinquenta pontos Imagina Quem acerta aqui no meio É muito difícil, galera Mas Não custa tentar sonhar, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que agora Eu vou tentar Conseguir colocar Esses cinquenta pontos Eu vou mirar no meio Bora lá Mirando Três, dois, um E vai Não Mas até que foi bom Comecei bem Dezessete Dezessete tá bom Dezessete tá bom Pra começo Agora É a vez Do meu irmão Vamos ver Quantos ele vai fazer Bora lá Vai, cai Cai num Cai num Cai num Cai num Vai, cai num Quanto Vamos ver aqui Tá bem em cima Dos dois Ó, tá na metade Então qual foi? Quinze e dois Nossa Nossa Sorte, hein Conseguiu quinze Porque se tivesse no meio Bem no meio Do dois assim Seria dois Mas tá bem no meio Dos dois Então vamos lá Agora sou eu Vamos lá Meu próximo Minha próxima Meu próximo dardo Vamos ver Bora lá Cinquenta Cinquenta É com você É com você Vamos lá Vai Doze É, tá bom Pra cinquenta Faltou muito, né Mas foi bom Doze Tá, dezessete Doze Uma boa pontuação Aí galera Agora vai Agora vai Meu irmão Pro segundo Dardo dele Vamos lá Vai jogar Vamos ver Vai Quanto Ih, olha aqui Tá todo num Um, galera Num Então foi um ponto Um ponto Praticamente zero Porque meu irmão Ixi, um Acho que dificultou A vida dele, né Esse um Vamos lá Agora é Sou eu, galera Vamos lá Três Dois Um E Vai Vinte Uhul Vinte Fiz uma boa pontuação Galera Boa pontuação Fiz muito bom Acho que eu fui muito bem Nessa Nessa pontuação Nessa última rodada aí Eu acho que vai ser bom A minha soma Vai lá Agora ele vai jogar Vamos ver Qual será Vai Pode jogar Três, dois, um E Vai Nossa Acertou no meio Galera Olha isso Tá na metade do meio Na metade dos outros Então vale Esse aqui Ele ganhou cinquenta pontos Eu não acredito Eu não acredito Que ele ganhou cinquenta pontos Então vamos ver A soma Vamos lá Fazer a soma primeiro Do amarelo Lá vai Cinquenta no meio, né Cinquenta Mais Dois Mais Um Ficou quanto? Cinquenta E três Nossa, galera Esse jogo é bem Emocionante Porque eu pensei que eu ia ganhar Mas bora lá Eu Dezessete Mais Vinte Mais Doze Quanto é que deu? Quarenta e nove Por pouco Por quatro pontos Galera Meu irmão venceu Duas rodadas Então quem venceu Foi o Dardo amarelo Galera Puxa E eu pensando que eu ia ganhar Galera Muito divertido Esse jogo aqui Dá pra fazer Um campeonato Um super campeonato Muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau